Meu nome é William Fernandes Souza, sou mergulhador profissional da Reserva Remunerada da Marinha. Trabalho com atividade de mergulho, sendo instrutor, mergulhador de resgate, mergulhador de salvamento. Desde 1992, viria instrutor do Senai, instrutor da Marinha, instrutor de mergulho recreativo. E, de alguns anos para cá, aproximadamente seis anos, comecei a fazer uma atividade em prol de ajudar, por ser morador aqui de Belforrocho, a ser criado, conhecer essa realidade nossa daqui, poder fazer minha parte, contribuir com a sociedade, passando meus conhecimentos, utilizando a atividade de mergulho como a minha ferramenta de transformação social e cultural do pessoal. É, no ano de 2012, onde eu comecei a visualizar mais essa atividade em relação a fazer a parte social, passar meu conhecimento, minhas experiências, o pessoal comecei a procurar o local onde eu deveria fazer isso. Eu não tinha recurso financeiro, o que eu pude fazer? Vendi minha casa, eu morava aqui no centro de Areia Branca, que é um bairro aqui de Belforrocho, vendi minha casa e adquiri esse terreno, passei em morar de aluguel. E comecei a montar a estrutura aqui e dando aulas paralelas de mergulho recreativo, para o pessoal civil, desculpa, o pessoal em modo geral, para poder arrecadar fundos e montar isso aqui. Aí você montou a piscina, montei o tanque, consegui adquirir o terreno aqui, que fica próximo da comunidade, montei o tanque, comecei a levantar as estruturas. Como a máquina não entrava aqui, nós cavamos isso aqui na mão, isso aqui é tabatinga, tivemos que cavar isso aqui à mão. E comecei dando aula para crianças aqui próximas, fazendo a parte de ambientação com eles, de reciclagem. Antigamente nós tínhamos um trabalho aqui, que para você participar do curso, você tinha que trazer material reciclado. Tanto óleo, descartável, garrafa PET, que a gente pegava esse material e levava eles, para ver todo o processamento reciclado desse material. Vocês também fazem limpeza em praias, como fazem mergulhos? A gente aproveita, faz trilhas, muitas dessas trilhas, paisagens panorâmicas aqui do Rio de Janeiro, a gente faz limpeza dessas trilhas. E esporadicamente a gente consegue fazer uma atividade de uma grande monta, já com estrutura maior, de mergulho e fazer limpeza subaquática das praias do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro. Fizemos muitas atividades na Praia Vermelha, Morro da Urca, muita atividade de limpeza de trilha e limpeza subaquática com cientificação ambiental da população. Quem quer te achar, qual o contato, o mereço? É o williammergulhador, arroba gmail, tá ok. No Facebook tá como williammergulhador também. Tem a página do projeto Cafango Verde, que é arroba Cafango Verde oficial. E o meu número do WhatsApp é 964528648021.